Um andar inteiro de apartamento. Seja muito bem-vindo ao apartamento unificado aqui no edifício Downsells da Embraede. São 316 metros quadrados privativos, 4 suítes, mais um home office, 4 vagas de garagens e visual panorâmico para toda a praia de Bonner Cambriô. Ficou curioso? Então vem conhecer comigo esse imóvel aqui. E um imóvel exclusivo já começa com 3 elevadores, sendo um deles panorâmico, um social e mais um de serviço. Aqui, Matheus, a integração da sala com seus 40 metros quadrados envolto por pele de vidros deu uma sensação de conforto, de aconchego e principalmente esta vista maravilhosa para toda a orla de Bonner Cambriô. Cara, incrível, surreal. Assim que a gente entra, a gente consegue perceber que a característica forte desse apartamento são ambientes generosos. Além de ambientes generosos, o imóvel está finamente imobiliado, equipado, decorado, climatizado com arca 7 e nós temos visuais para toda a praia. São mais de 38 folhas de janelas em pele de vidro que te dão esse visual panorâmico para a Bonner Cambriô. E um deles, Matheus, já está aqui, ó. Então imagina no final de ano tu convidar o teu amigo, ou convidar a tua esposa e você apreciar essa vista aqui para o skyline da Barra Sul, contemplando essa maravilha que é a Bonner Cambriô. Ah, demais, né, irmão? Aqui um bom livro, uma boa música, contemplando já basta, né? Com certeza, aquela bela companhia num imóvel tão agradável, tão exclusivo, faz uma grandiosa diferença. Repare que nós temos um sofá muito amplo, ele é quase que uma cama aqui unificado, duas poltronas, vidro do chão ao teto que dá muita luz natural e esse visual 360 graus para toda a cidade. Matheus, amplitude, espaços, ótima decoração, iluminação e principalmente a integração dos ambientes, né? Com certeza, eu acredito que quem está assistindo esse vídeo aqui está percebendo isso, a amplitude que esse apartamento tem. Então, cara, o espaço, o pessoal não consegue sentir o cheirinho aqui, né? De limpeza, o cheirinho aqui de amplitude e liberdade que esse imóvel transmite. Uma energia muito gostosa, né? Sim, é um apartamento fino, feito para famílias que estão acostumadas com grandes espaços. Se você mora numa casa, se você aprecia ventilação, luz natural e principalmente o padrão Embraede, que é o padrão mais exclusivo, sofisticado de Bonner Cabriô, esse empreendimento tem um completo home club que essa família vai se receber muito bem em todos os ambientes. E aqui no Daucelles Residência, nós estamos localizados no centrão de Bonner Cabriô, em um dos endereços mais concorridos e desejados hoje da cidade. Quando eu uno isso com amplitude, com tamanhos e com essa ampliação aqui, com essa amplitude de ambientes, Matheus, esse aqui, a gente conhece muito os imóveis de Bonner Cabriô, esse aqui é um imóvel especial e ele é feito para famílias... Uma raridade, uma raridade, acho que é isso que significa esse apartamento aqui. Porque tu imagina assim, Matheus, num evento, no final de ano, uma família maior, você consegue preparar, por exemplo, aqui do fogão industrial, o teu Masterchef aqui plano, você está com contato com a mesa de jantar, você está em contato com a sala, você tem aqui uma infinidade de espaços, uma refrigeradora aqui, uma adega aclimatizada para bebidas. Então, assim, um projeto que foi feito com muito detalhe, com muito capricho e uma dimensão de espaços, uma dimensão de possibilidades que não encontramos hoje em qualquer imóvel. Além disso, nós temos essa vista aqui maravilhosa para roda gigante. Olha isso aí, a gente consegue perceber se tem espacinho lá na areia para a gente pegar um solzinho ali com a família, né? É, tipo, no verão, o cara olha assim, opa, amor, vamos lá para a braia que tem espacinho para nós lá ainda. Então, nós conseguimos aqui de cima moldar e visualizar todos esses cenários que são incríveis. Matheus, um detalhe bem importante aqui nesse rol de entrada, decoração contemporânea, cores agradáveis e uma luz que faz uso ao nome de alto padrão, né? Cara, demais. Assim como eu cheguei no apartamento, eu esperava menos e fui surpreendido, cara. Realmente, a sensação de estar aqui mostrando esse apartamento é inspiradora. Com certeza. Olha só, cuidado aqui dos drinks, dos cristais, com chivas aqui, com alguns anos de conservação. Olha aí, não sei lá que vai dar esse brinde aí. Bebidas nobres, espaços aqui, pessoal, vocês podem guardar aqui, taças, cristais, mais bebidas. O apartamento tem bastante espaço e é um imóvel hoje muito raro no mercado. Uma partilheira aqui para decorações. Aqui, Matheus, rapidamente, temos uma área de serviço bem ampla com sal, estão cores agradáveis, marcenaria aqui de muito bom gosto. Então, aqui, Matheus, já começando, nós temos uma das principais suítes, cores que me agradaram, cores elegantes, vista maravilhosa e é um apartamento espaçoso porque ele tem também uma sala de banho muito confortável e bastante espaços de armários. Olha só, a qualidade da marcenaria, olha só, com projetos de interiores incríveis. Tem muita suíte master que não tem essa amplitude aqui, tá? E seguinte, pessoal, tudo com cheirinho de novo, tudo cuidado, nos mínimos detalhes. Esse é um apartamento que não tem detalhes para ser feito. E olha essa vista aqui, né? Tipo, acordar e poder saber se o clima está legal ou não para pegar o mar ali. Imagina? Com certeza. Matheus, vem aqui, vem aqui. Vamos mostrar essa suíte zona, esse banheiro aqui, grandão. Gigantesco, né, velho? Tem muita suíte master aqui, como eu disse, não tem essa amplitude aqui. Praticamente uma sala de banho, muita suíte master, como tu falou, muita suíte master, não tem essa metragem. Um cimento queimado, um trabalho aqui em vidro, em luz natural, super elegante, sal, então, uma suíte que me encantou muito, que eu adorei e ela vai ser muito bem aproveitada por vocês. Passando aqui, Matheus, nós temos aqui sim, é o home office. Eu achei que era a suíte principal, mas não. Aqui serão assinados os contratos imobiliários e aqui nesse espaço você tem luz natural, ventilação e um visual incrível para o Balneário Cambriu, um visual maravilhoso para essa praia. Olha essa vista, e aqui é um arzinho puro, uma ventilação cruzada que vem nessa janela. É, simplesmente abriu aqui, a ventilação cruza o apartamento de fora a fora, e você vai ter as melhores sensações, um ambiente muito agradável para trabalhar e assinar os melhores negócios. Aqui vai ser o seu espaço de trabalho e você fazer as coisas acontecerem. Passando agora para o segundo lado, nós temos aqui uma suíte master com hidromassagem, já começando aqui, cores claras, agradáveis, luz natural. Aqui só hidromassagem para relaxamento, um apartamento que está em estado de novo praticamente. Uma das suítes principais com face leste, lateral sul, e um visual incrível para a ilha das cabras, para os navios transatlânticos, e sim, um espaço agradável, também com a pele de vidro do chão ao teto e vistas deslumbrantes para a cidade de Balneário Cambriu. Acho que vai dar briga aqui para pegar essa suíte master aqui nessa e a outra, mas a outra acho que é ainda melhor. É difícil da briga, porque tem duas suíte master. Então assim, um detalhe muito importante, se você está procurando um imóvel em Balneário Cambriu ou quer vender esse seu imóvel, saiba que eu, Bruno Cassola, posso fazer uma consultoria de avaliação e preparar um vídeo como esse aqui diretamente do seu imóvel para te ajudar a vender com muito mais agilidade e muito mais rapidez. E se você está comprando, saiba que também nós temos um atendimento aqui diferenciado e a nossa ideia é de proporcionar o melhor negócio, a melhor experiência de compra aqui na cidade. Passando agora, Matheus, eu quero voltar aqui para a sala. Olha só, repare o tamanho desse apartamento em linha reta. E tudo isso é vezes dois, porque nós temos duas unidades lado a lado. Espaços, amplitudes, conforto, decoração, tudo muito bem pensado, tudo muito bem planejado. Um dos detalhes mais importantes desse apartamento é o design de interiores, a integração dos ambientes e o conforto que tudo isso vai oferecer para a sua família. Matheus, olha só o que é um projeto bem feito e espaço dispensado para as famílias. Uma cristaleira, nota que você tem aqui alguns rótulos, uma marcenaria de alta qualidade, um vidro reflecta. E você tem aqui, deixa eu abrir, olha só. Olha isso, cara, lindo demais, né? Aqui dá para até colocar um LED ali, acender, dá para estilizar ainda mais, mas o jeito que está aqui... Está elegante, está clean. Eu curto muito esse tipo de móveis, de exposição. Exatamente. Então, Matheus, aqui nós temos uma espécie de um hall que liga novamente os dois lados, sensor de presença que liga as luzes, parece até que é um espaço orgânico com verde, com iluminação. Uma das duas entradas de serviço, então são duas sociais, duas entradas de serviço, que aqui só uma funciona, que foi fechada aqui pelo morador. E aqui nós temos uma nova área social do apartamento. Então é o seguinte, as famílias que querem privacidade, você consegue jogar, Matheus. Vai um para lá, um para cá, fica bem longe do outro, não tem barulho. Então temos aqui um asfite padrão, com visual incrível para o Bónero Camboriú, para a roda gigante, para o Skyline. Aqui é um visual raro, que muitas famílias adoram. Um banheiro aqui ao lado, padrão, clean. Olha só, Matheus, banheirinho claro. Demais, né? Parece que nunca foi usado, né? Bem, bem, cara, conservado. Acho que nem foi utilizado mesmo, né? Um banheiro zero. O apartamento inteiro está impecável, sem nenhum detalhe. Um imóvel muito bem cuidado. E aqui nós temos a principal suíte desse apartamento. Ou seja, não vai ter briga porque são duas suítes master, mas essa aqui, Matheus, cara, essa aqui... Essa aqui tem um detalhe muito importante. Cereja do bolo, né? Que é o closet. Então, pessoal, essas duas unidades aqui, o 4001 e 4002, a composição original delas são seis suítes. E aqui nós temos quatro suítes home office e mais esse close-up aqui maravilhoso. Espaços elegantes, um perfume, um cheiro agradável. Essa brisa do mar aqui que eu vou abrir pra vocês. E o vento já entra no apartamento. Olha isso aqui, velho. Maravilha, né? Opa, olha lá, tem um espacinho ainda na areia lá pra encher. Pegou a onda. Aqui você pode olhar pra praia antes de aproveitar ela própria. Então, é um conforto muito grande. Mas o que eu quero te mostrar principalmente é essa suíte master, que aqui ao lado tem uma bela sala de banho. Matheus, fique à vontade. Olha isso aqui, velho. Muito bacana, muito amplo. Cores claras, agradáveis. Cores claras. Espaçoso. E, principalmente, agora eu caminho até a extremidade do outro lado pra te mostrar a amplitude desse apartamento. Opa, cara, que visual incrível nós temos nesse apartamento. Vista pra toda a balneira Camboriú, um espaço diferenciado, pé direito alto, pele de vidro do chão ao teto, muito conforto e sofisticação. Então, é o seguinte, se você tem um imóvel banheiro Camboriú e quer colocar com parte de pagamento, nós analisamos o seu imóvel e temos aqui uma negociação muito incrível. Meu telefone tá aqui embaixo, me chame que eu te ajudo a fechar um dos melhores negócios da sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.